Salve acelerados, sejam bem-vindos ao Futuro. Olha só que beleza, hein? O que é isso que está acontecendo? Está de dinheiro sozinho? Meus caros, cá estamos para mais um episódio do Futuro da Mobilidade, episódio 4. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carro autônomo. A gente vai entender um pouquinho mais das tecnologias que já foram desenvolvidas, das tecnologias que já estão nas ruas e das tecnologias que vão chegar nos próximos anos e décadas. Não é isso, meu caralho? Exatamente, desde aquele seu sensor que faz pipipi para você não bater no carro de trás, até você... A gente está no primeiro carro certificado, nível 3 de condução autônoma. Quer descobrir o que é isso? É só ficar com a gente nesse episódio aqui. Aqui nessa série do Futuro da Mobilidade com a Shell, a gente vai falar sobre o que você vai fazer enquanto o carro estiver impulsionando você. Não encostei no pedal e o Honda freou sozinho. Percebe como ele faz a curva assim? Tentando entender onde está o limite, ó. Pois é, bola! Aqui nessa série do Futuro da Mobilidade com a Shell, a gente já falou sobre etanol, já falamos sobre carro elétrico, sobre combustível sintético, ou seja, tudo aquilo que impulsiona o seu carro e também vai impulsionar no futuro. Mas agora, hoje, enquanto estamos gravando, a gente vai falar sobre o que você vai fazer enquanto o carro estiver impulsionando você. Exatamente, meu caro Hector, porque o episódio de hoje, o episódio 4 do Futuro da Mobilidade, é sobre carros autônomos. E, antes de tudo, é importante a gente definir o que é um carro autônomo. Desde 2016, a SAE, que é a Sociedade Internacional dos Engenheiros Automotivos, criou um ranking que basicamente separa do nível 0 ao nível 5 os carros autônomos, sendo o nível 0 o carro totalmente manual e o nível 5 ele totalmente automático, sem necessidade de intervenção do motorista ou a presença até de volante e pedais dentro do carro. Exatamente, ele nem vai aparecer um carro direito, é uma sala que anda. Exatamente, ele não precisa aparecer um carro no nível 5. Mas, para a gente chegar até este nível, que ainda não existe... Vocês vão entender um pouco melhor isso ao longo do vídeo. Exatamente, para chegar até lá, a gente teve que passar por vários passos, várias etapas da evolução dessa tecnologia, e é por isso que estamos com esses quatro carros aqui bem bonitões atrás da gente, porque cada carro desse vai representar um nível que a gente já tem disponível hoje de condução autônoma, que é no caso do 0 até o 3. Então, a gente está falando aqui nível 0, nível 1, nível 2 e nível 3 de autonomia. Exatamente, vamos ter quatro provinhas aí para a gente explicar direitinho como é que funciona toda essa tecnologia de condução autônoma para você entender tim-tim por tim-tim e ver o quanto a gente está longe ou perto de ter um carro autônomo nas ruas para você comprar. Então, bora lá? Vamos lá começar os testes? Bora! Bom Bola, vamos lá, já estamos a bordo da nossa primeira cobaia. Primeira cobaia, temos quatro cobaias. É, temos quatro cobaias. Estamos a bordo do HB20, que tem um sistema de alerta de colisão e frenagem autônoma. Segundo a SAE, que foi até um motivo de debate aqui nos bastidores, da gente não concordar tanto assim com a SAE, mas é o seguinte, um nível 0 para a SAE significa que este carro tem alerta de colisão e frenagem autônoma de emergência, significa que ele é um nível 0. Ou seja, você que tem um Gol quadrado, um Fusca, de acordo com a SAE, é o mesmo nível, tanto esse HB20 moderno quanto os carros antigos. A gente entende aí o que eles querem dizer, a SAE, porque esse nível 0 é como se fosse uma coisa que você ainda é totalmente responsável, ele só está te auxiliando a você ter um pouco mais de segurança, mas ele não, o carro não é responsável, de acordo com a SAE e de acordo com a montadora, ele não é responsável por frear o carro numa situação de emergência, mas ele pode te ajudar. E é isso que a gente vai demonstrar aqui no nosso teste de nível 0. É isso aí. Vou dizer que o HB20 tem até outros mecanismos aqui de... De condução, de assistência. Exato, de manutenção de faixa, que são níveis até superiores, mas para o nosso exercício aqui a gente está simulando o nível 0, beleza? Exatamente. Então vamos para o nosso teste do nível 0, certo? Certo. A gente tem ali na frente Daniel Teles a bordo de um Honda HR-V, que está indo a 50 por hora junto com a gente, e aí ele vai reduzir a 30, e aí o sistema que enquanto o nosso carro estiver aproximando, ele vai detectar ali e vai avisar para a gente que tem um perigo na frente. Exatamente. Certo? Certo, certíssimo. Vamos ver. Vamos, Dani. Vamos lá. Vamos lá. É agora. Sempre uma emoção. É tenso, viu? Fazer esse teste aqui é tenso. Vocês acham que é bom nesse, mas é sempre uma emoção. Nossa, é tenso. Cinquentinha. Eu não vou passar de 50, porque a Hyundai garante que a frenagem é até 50 por hora. O Daniel vai começar a frear lá. Olha lá. Estou distraído, de repente, alguma coisa, não vi o trânsito. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Falei, freio, freio, freio. Aqui. Bom, deu certo. Tem que ter um nível de classificação de stress também. Esse é o stress 10. Esse é o stress 5. Curção comprida. Rio da HB20 passou. Hector, você freou? Não freiei. Não, então foi o carro que freou sozinho. Vocês viram aqui que ele ativa e o carro freia sozinho. Então, impediu a gente de bater. Mas não tirou o nosso susto, porque o nosso susto sempre fica. Sempre fica. Certo. É isso. Agora a gente vai pular para o nível 1, que é justamente o Honda HR-V. Vamos lá. Nível 1, bola. Chegamos a cobaia número 2. Cobaia número 2, Honda HR-V. Então, qual é a dinâmica aqui? O HR-V vai ser a nossa cobaia do nível 1, mais uma vez. E o que a SAE define como nível 1? Que seja um sistema que atue ou na direção ou nos pedais. Um ou outro. No caso aqui do HR-V, ele tem dois sistemas. Ele tem um e outro. O que significa que ele é de outro nível. Mas, mais uma vez, a gente está aqui exemplificando, mostrando para vocês, demonstrando para vocês o que é o nível 1. Então, o nível 1, ou ele tem assistência de manutenção de faixa, ou seja, ele te mantém dentro da faixa, que é o volante, ou o ACC, que é o famoso Adaptive Cruise Control, que é a coisa de pedal. Então, a gente vai mostrar para começar aqui o sistema do Adaptive Cruise Control, o famoso piloto automático automático. É, piloto automático adaptativo. Exatamente. Então, vamos lá. Eu estou aqui. Normalmente, vou acelerar com os meus pés até 80 km por hora e vou ligar o ACC. Perfeito. Vamos lá, então. Dani, estamos saindo. Pode buzinar aí e vamos nessa. Vamos lá. 50 km, ACC, 80 km. Tirei os pés aqui, não estou acelerando. O Dani vai entrar na nossa faixa A60. Entra na nossa faixa aí. Agora. A 60. Pode entrar. Isso. Ó. Não encostei no pedal e o Honda freou sozinho até 56 km, que é a velocidade do Dani. Dani, acelera até 80. Então, sem encostar no acelerador, o carro chegou à velocidade que eu tinha estipulado, que é 80 km. E também tem outra coisa legal aqui, que eu posso monitorar o quanto de distância o carro do carro da frente. Então, agora, eu botei 4 pininhos de distância, ou seja, meu carro vai dar um distanciamento até maior para o carro de lá e eu posso monitorar até chegar um pininho de distância. O carro, ele está fazendo uma ação autônoma para você. Ele está tomando o controle, nesse caso, do freio e do acelerador para você, mas ainda numa condição de assistente. Ainda numa condição em que você, motorista, tem que ficar 100% do tempo atento. E é você que aciona aqui também. E é você que aciona, é você que está no controle. O carro está fazendo uma função para você, mas é você que está no controle do carro. Então, agora, a gente vai para o último teste aqui do ACC, que é parar 0 km, né? Ver se o carro consegue parar e depois acelerar sozinho. Lembrando que se não é uma frenagem de emergência, a gente vai falar para o Dani para ir freando aos poucos para chegar como se fosse você, de fato, chegar no cruzamento, no sinal, alguma coisa. Vamos lá. A 60, o ACC está adicionado a 81, mas a gente está aqui, está freando. Ele está freando ali. Está freando, está freando. Olha lá, o HR está acompanhando, acompanhando. Não estou encostando, está chegando. Ele vai parar. Certinho. É isso. Parou. Parou. Beleza. Não encostei. Perfeito. Não encostei. Dani, aos poucos acelera de novo até 80. Não estou encostando, só a mão no volante. Você tem que dar capinha. Ah, parada. Eu tenho que dar o óbito. Voltou. Pronto. Voltei. É interessante dizer, porque exatamente tem níveis diferentes de equipamento e tudo mais. Alguns carros aceleram, de fato, sozinho quando o trânsito na frente anda. Aqui no HR-V a gente descobriu que ele freia, mas esse momento de reaceleração você tem que fazer e aí você aciona aqui de novo. Mas é uma questão de... Não, não. Mas é uma questão de software, né? Cada marca pode trabalhar de um jeito e no caso do sistema do HR-V você tem que dar um toquinho a mais. Agora a gente vai começar a entrar um pouquinho mais no território de condução autônoma. De fato, condução autônoma. Isso aqui que a gente mostrou, a gente que trabalha com carro há algum tempo, a gente sabe que isso aqui já está dentro dos principais carros dos maiores lançamentos há algum tempo, né? Então isso aqui não é... Pô, se você tem um carro aí comprado nos últimos cinco, seis anos, é provável que você tenha um ACC e você sabe que é muito útil, que é muito legal que funciona. A gente vai partir agora para uma coisa que está entrando no mercado nacional, lá fora já tem um pouco mais, que é o lance do Lane Assist, que é um sistema de manutenção de faixa e a gente vai agora para a estrada aqui na frente da nossa pista de gravação. Então vamos lá explicar melhor como é que funciona o nível 2 de condução autônoma. Bom, hoje estamos aqui no Aval, GWM Aval H6 GT. Nossa terceira cobaia de hoje. Nossa terceira cobaia para exemplificar o nível 2, que é o seguinte, se no Honda HR-V o nível 1 era você ter um ou outro entre assistência no volante e no pedal, aqui no nível 2 a gente tem as duas assistências, ou seja, o carro é capaz, né? As tecnologias de condução dele são capazes de atuar tanto no volante com o Lane Assist, enfim, assistente de faixa, quanto nos pedais para o ACC para ir controlando a frenagem, a distância do carro da frente que nem a gente já demonstrou. Exato, eu estou aqui com uma GoPro na minha mão porque foi difícil de colocar aqui, mas você consegue ver que o sistema do GWM acabou de apitar inclusive aqui, ele consegue monitorar muito bem através de radares o que acontece ao redor do carro, né? Então a gente vê ali que o nosso carro de camera car que está ali na frente está sendo reconhecido inclusive aqui pelo sistema. Se entrar uma moto na frente também reconhece, é bem interessante. E aí principalmente o que a gente não mostrou ainda que é o Lane Assist, você vê que ele reconhece as faixas no chão. E é exatamente isso que a gente vai demonstrar para vocês acontecendo. Justamente para mostrar como um carro de nível 2 já é capaz de fazer pequenas curvas para você, porque ele vai lendo a faixa, né? Ele vai lendo a sinalização da via e também consegue interagir com o trânsito. No caso do GWM, ele fica avisando a cada coisa que ele reconhece na rua. Ele dá uma pita e vai, um carro aqui, um carro acolá, moto e caminhão, ele vai se perdendo aqui. Mas ele está lendo tudo o que está acontecendo e isso é legal mostrar porque é um carro que já tem essa sensorialidade, vamos falar uma palavra nova aqui, para entender o seu ambiente e assumir o controle do carro por alguns momentos, em algumas situações. Importante citar uma coisa sobre o Lane Assist, que até no próximo, no nível 3, a gente vai deixar ainda mais claro, mas ainda não é permitido, nem no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo, você tirar a mão do volante e não encostar. Então, por mais que o carro tenha a capacidade de manter nas faixas, ele não recomenda você tirar a mão do volante para que ele assuma com 100% da ação. Então, você tem que estar monitorando, você tem que estar sempre olhando para ver se o sistema está funcionando ou não. Exatamente. Então, vamos lá. Estamos aqui na rodovia, deixa eu ligar o assistente aqui, acho que é só apertar o set, ACC ativado. Por favor, mantenha-se concentrado, é isso. É importante. Gostei que o próprio carro já deu uma ajuda para a gente na hora de explicar o negócio. Mantenha-se concentrado. Por quê? Porque a responsabilidade ainda é sua. Exatamente. Agora, olha só que legal. Bola, vamos já mostrar. Olha só, eu estou deixando o carro invadir a faixa de lá. E olha o que acontece com o volante, ele vai corrigindo para você. Ele vai e compensa. Exatamente. Ele faz uma correção. Exatamente. E aí, mais uma vez, daqui a pouco ele vai dar um aviso falando, bota a mão no volante, garoto. Ele tem um alerta para falar que você está ultrapassando o limite da outra faixa, então ele te avisa que você está ultrapassando e vai corrigindo. Mas vai chegar um momento que ele vai falar para você, assuma o controle, assuma o volante, porque eu não quero me responsabilizar. Essa bucha não é minha. Essa bucha não é minha, amigão. Se você está indo de um lado para o outro, você que assume o sorriso. Estamos chegando aqui na curva. É. Hector, vamos ver o que acontece. Vamos ver. Tirei a mão do volante, tirei o pé. Lembrando. Estamos monitorando. A gente está monitorando. Não é ilegal o que estamos fazendo. É. A gente está monitorando. Olha lá. Mas o carro faz a curva. Mas percebe como ele faz a curva assim, tentando entender onde está. Olha lá. Onde está o limite da faixa. Mas olha, está fazendo. Assuma o controle do volante. Ele fala aqui. Existem diferenças entre a sofisticação. Apesar do nível ser o mesmo. Exatamente. A diferença na sofisticação do produto. É isso que a gente quer chegar. Do computador, dos sistemas. Porque muitas vezes você vai ouvir lá, em uma fecha técnica, alguma coisa, um feature do carro. Não, ele tem ACC, ele tem Lane Keep, ele tem tudo isso. Mas assim, nem tudo é a mesma coisa. São vários sistemas, hardware, que conversam entre si para tentar determinar o seu ambiente e fazer com que o carro entenda e se controle sozinho. Mas tem variações. A gente viu que o GWM é um carro super completo. Tem essas tecnologias. É um nível 2 tecnicamente. Mas agora, bola. A gente vai entrar num carro que é o primeiro carro do mundo a conseguir obter legalmente a permissão de você realmente deixar ele dirigir por você. E a gente vai explicar melhor essa história dentro dele porque acho que fica mais legal. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, a bola. A gente acabou de entrar no carro. E a coisa que mais me impressiona toda vez que eu estou num EQS é isso aqui. Olha o tamanho dessa tela, bicho. Não, e não foi a primeira vez que a gente entrou nesse carro hoje mesmo assim. Não dá. Olha isso, cara. É uma tela... Ela tem quase um metro e meio, sabia? Se for de ponta a ponta. De ponta a ponta. É uma forma de olhos fechados para te encontrar. É só olhos fechados mesmo. Porque agora esse carro com a capacidade de ser nível 3, ele pode de fato assumir o controle. Ele assume a responsabilidade pelo que ele está fazendo e pela condução. 100%. Independentemente do motorista estar apto a pegar no volante ou não. Como isso funciona lá fora? Não são em todos os lugares. Ele tem essa certificação, essa prevenção, se não me engano, só na Alemanha, por enquanto. Acho que tem um outro estado dos Estados Unidos também. As legislações lá são locais em relação ao estado. Mas são também áreas restritas dentro dessas cidades, né? Então não é que o cara saiu da garagem, apertou o botão aqui e esquece. Ah, me leva para o trabalho. Não, não é assim que funciona. Ele entra numa... Geralmente é uma rodovia. Esses sistemas usam rodovias porque geralmente são vias mais bem pavimentadas, mais sinalizadas. Tem um fluxo também menos caótico, né? De coisas entrando no meio do caminho e tudo mais. Então lá na Autobahn, por exemplo, você pode ligar o Driver Pilot, que chamo o sistema da Mercedes, desse EQS e aí sim o carro assume o controle. Tanto que lá fora você pode abrir o YouTube. Se quiser assistir o Acelerados, Volta Rápida, do Rubinho. Enquanto você está dentro do EQS dirigindo, é permitido porque ele entende que não. Agora quem está no controle sou eu. Então ele pode assistir um videozinho, pode jogar um joguinho, pode fazer o que ele quiser. No Brasil, esse carro infelizmente não é legislado dessa forma. Então o sistema Driver Pilot não existe no Brasil. É como se fosse um opcional que não está ativado no carro. Então, o que raios nós estamos fazendo com esse carro aqui, já que ele não tem esse sistema? O fato é que o sistema de condução nível 2, digamos assim, do EQS é muito elevado, é muito avançado, a ponto da gente poder demonstrar para vocês aí de casa como seria o sistema do nível 3, a única diferença que ele vai pedir para eu encostar a mão no volante a cada 10 segundos. É isso. É a única diferença. Ou seja, o que o sistema reconhece? Olha, no nível 2, que é o que esse carro aqui está agora, eu não posso assumir a responsa sozinho. Então de 10 a 10 segundos você mete a mão no volante porque o juiz não liberou eu fazer isso. Mas eu poderia fazer, mas eu não vou porque não me liberava. Perfeito. Então eu vou poder mostrar essa tecnologia para vocês com esse asterisco que eu vou encostar a mão no volante. E é só isso. Exatamente. Então vamos lá. Aqui tem 3 sinais aqui do lado do velocímetro, esse aqui do ACC que vocês conhecem, esse aqui ele está reconhecendo as faixas e esse aqui é exatamente do sistema de condução que a gente vai simular agora. Então eu vou botar, setei, 93 por hora, é o nosso ACC, vou subir ali para 100, só como referência e pronto. Tirei a mão do volante, tirei a mão do pedal. O carro não varia um grau de um lado para o outro, como você pode perceber. Ele está super dentro da faixa e super acompanhando. Agora ele pediu, bota a mão no volante. Então eu vou botar a mão no volante, desativou o aviso, tudo certo. Agora a gente vai entrar na curva, eu vou tirar completamente a mão do volante, vocês vão ver o quão estável ele vai ficar. Tirei, tirei a mão no volante. É uma 100 por hora, velocidade maior do que a do GWM. E assim, impecável, impecável. Curva melhor do que a que eu faria. Tem uma palavra em inglês que é seamlessly. Seamless. É fluido, né? Fluido. É sem gás, digamos assim. Exato. Realmente você sente que o carro está dirigindo você. E não você está sendo ajudado pelo carro. O carro está efetivamente dirigindo. Aí você vai falar, né? Ah, pô, mas o Tesla faz isso. A gente já viu um monte de vídeo na internet. Sim, o Tesla também tem um conjunto de software, de hardware, que permite ele ser nível 3. Só que a diferença é que o Tesla não tem uma certificação de nível 3. Porque você também é muito bem informado, sabe que na questão da Tesla os motoristas estão testando, né? Eles são uma questão meio beta de sistema, né? O próprio usuário vai alimentando com informações do seu uso do dia a dia o carro para a Tesla desenvolvendo equipamento. A Mercedes já conseguiu pelo menos dar esse passo legal, né? De legislação, né? De novo, bem restrito a alguns lugares, algumas situações. Mas é isso. O nível 3, então, você consegue ter o olho fechado. Porque o carro, em determinadas situações, pode dirigir por você. Em determinadas situações, e é bom a gente frisar isso, porque tem outros níveis por aí. Tem o nível 4 e o nível 5 ainda, que fazem outras coisas. Exatamente. É isso que a gente vai contar para vocês. Depois de fechar os olhos em carros com nível 3 de autonomia, no nível 4, segundo a SAE, é a sua mente que pode desligar enquanto o carro te leva para o seu destino. No nível 4, os carros até continuam tendo volante e pedais igualzinho hoje. Mas o motorista fica isento de qualquer responsabilidade sobre a condução. Não é preciso nem que haja alguém ali sentado no banco do motorista para o carro andar. A única limitação desse sistema é que caso o carro encontre alguma dificuldade, seja de software ou qualquer outro problema, o carro vai sempre optar por parar em algum lugar seguro e aí talvez você fique na mão no meio do caminho. Hoje em dia, carros desse nível existem em fases de testes ou em aplicações muito restritas, como é o caso dos carros da Waymo, do Google, nos Estados Unidos, que servem como uma espécie de táxi autônomo. Bom, e depois de desligar a sua mente, bola, com o nível 4 como a gente viu aí, o nível 5 é isso aqui, ó. Por que que é isso aqui? Porque isso aqui, se você olhar bem, não é exatamente um carro como a gente conhece, né? A SAE fala que o nível 5 de automação é aquele que os carros não precisam nem de volante e nem de pedais, porque aí sim o carro é completamente autônomo. O motorista, não existe nem motorista, né? Perde-se o sentido de ter um motorista. Como, por exemplo, essa imagem mostra e como alguns conceitos que vocês imaginam que vocês já tenham visto só no automóvel e tudo mais, é aqueles que o cara aperta o botão e o volante entra pra dentro do painel, o pedal entra pra dentro do painel. Ou seja, o cara pode até querer dirigir, mas o carro não precisa ter nem volantes e pedais, porque ele é totalmente responsável pela sua locomoção. Segundo a SAE, a única diferença entre os carros de nível 4 e de nível 5 é que os carros desse último nível seriam capazes de dirigir em toda e qualquer situação na rua. Não tem essa de ligar o pisca-alerta e parar no acostamento se tiver algum problema, não. No nível 5, o carro ou a coisa sem volante nem pedais que vai te transportar enquanto você relaxa no sofá ou joga videogame na corrida, deve ser capaz de dirigir em todas as condições de clima, trânsito e local possíveis de maneira total e completamente autônoma. É isso aí pessoal, essa foi a nossa série do futuro da mobilidade. Falamos de etanol, falamos de carro elétrico, falamos de combustível sintético e hoje falamos de carro autônomo. Todas as tecnologias que a Shell faz parte do desenvolvimento, faz parte do desenvolvimento de todos esses pedacinhos que vão fazer parte da nossa vida no futuro com automóveis, não é isso aí? É isso mesmo e ó, essa série não acabou, sabe por quê? Porque tem conteúdo exclusivo pra você acompanhar lá no Instagram da Shell. É brasil.shell aí no Instagram, tá o endereço certinho aparecendo pra você. A gente acabou de gravar um conteúdo com esse carro também pra dar um aperitivo dessa pauta, mas tem todos os outros conteúdos que a gente fez também, os outros episódios do Futuro da Mobilidade, você pode checar lá e claro, várias outras postagens e informações legais que o perfil da Shell posta lá no Instagram, então segue os caras lá. Valeu! Valeu e até a próxima! E aí